Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai falar de uma ordem religiosa muito conhecida aqui em Belém. Acho que você que vai de vez em quando a alguma igreja ou você que passa pelas ruas de Belém já deve ter visto alguns jovens, algumas moças andando com o hábito franciscano e você pergunta de que congregação eles são, quem são eles, de onde eles vêm, são dos capuchinhos, são ali da igreja franciscana, não, são da Fraternidade O Caminho que está completando 15 anos. Nós convidamos aqui dois integrantes da Fraternidade O Caminho para conversar aqui conosco nesta noite de hoje. Estamos recebendo o Frei Ismael do Coração Suplicante. Boa noite, Frei. Seja bem-vindo ao nosso programa Janela Aberta. Boa noite, Teu. Também estamos recebendo o irmão Alexandre que está aqui conosco. Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Boa noite, Teu. Na verdade, eu iniciei aqui falando sobre isso, que às vezes a gente vê nas ruas, né? Eu que sou capuchinho, me criei lá, não conheço aquele Frei, não conheço aquele... quem é aquele frate? Não, eles são da comunidade O Caminho. E vocês se identificam com um hábito franciscano, né? E as pessoas, muita gente hoje já em Belém já viu falar, que estava dizendo até que aos 10 anos eu fiz uma entrevista com alguém da Fraternidade O Caminho e estão completando hoje 15 anos, né? Então já o fruto, a semente já deu frutos, Frei Ismael. Explique para nós, para o nosso telespectador, o que é a Fraternidade O Caminho? Onde surgiu? Quem é o fundador? Como é que começou esse sonho? Bom, a Fraternidade O Caminho, de início, ela não foi sonhada sendo uma comunidade religiosa, né? A nossa fundação, ela aconteceu em São Paulo, na Diocese de Santo Amaro. Em 2001, se deu início a Fraternidade. Nosso fundador, ele pertencia à comunidade dos Oblatos de Maria. Certo. E por alguns motivos, né? Do próprio carisma da outra comunidade, o nosso fundador, ele teve uma experiência com moradores de rua, né? Com dependentes químicos, já nesse bairro periférico, que era o bairro de Conquista, que é um bairro de periferia lá. Então ele pertencia a essa paróquia, e lá ele já tinha um trabalho todo voltado à juventude, a juventude daquela região, né? E ele começou a acompanhar alguns jovens e entrar na realidade deles, né? E entrando nessa realidade, ele se deparou com essa questão da drogadição, do alcoolismo, da prostituição. E alguns jovens se recorriam a ele pedindo ajuda, né? E até então ele não sabia, ele ficava um pouco de mãos atadas de que maneira ajudar esses jovens, né? E um desses jovens, ele começou a acompanhar, de longe, né? Porque o jovem veio pedir ajuda pra ele, né? Ele começou a acompanhar de longe, na época o nosso fundador, ele dava aula na faculdade, né? De teologia. E um desses dias, esse jovem ligou pra ele, ele tava dando aula, no meio da aula, o telefone dele tocou. E esse jovem tava pedindo ajuda, que ele não queria usar droga naquele momento. Mas que ele tava passando por uma crise de abstinência. E ele pedia a presença do nosso fundador junto a ele, né? Pra que ele não viesse a usar droga. Nosso fundador deixou, né? A aula no meio, saiu da faculdade e foi ao encontro do jovem. Só que quando o nosso fundador chegou, já era tarde. O jovem, ele tinha injetado lama na veia. Na crise de abstinência, ele era usuário de heroína, né? Que é uma droga injetável. E ele acabou injetando lama na veia e veio a óbito, né? E o nosso fundador, diante dessa situação, foi o auge, né? Pra ele, depois de algumas experiências também, pra dar início à comunidade. No início, a comunidade eram jovens que se juntavam a ele nesse desejo de servir ao próximo, né? Não tinha nada ainda se pensado em vida religiosa, né? Então eram jovens, leigos que se juntavam pra servir ao próximo, pra ajudar ao próximo, né? E assim começou, passou-se o tempo, né? E o trabalho começou a desenvolver. Jovens começaram a vir à comunidade, a querer se juntar a ele, né? Juntamente também com a nossa co-fundadora, que na época ela era intercessora do padre Marcelo Rossi. Sim. E aí ela conheceu o nosso fundador por meio de um retiro que teve na diocese. Ok. E lá nesse retiro eles partilharam um desejo, né? De abrir uma casa pra ajuda, né? Ajuda de moradores de rua, enfim. E aí se começou, essa primeira casa. Hoje é a nossa casa-mãe, em São Paulo, né? Depois de 15 anos, foi a nossa primeira casa fundada. Ela acolhe hoje idosos e pessoas com portadores de deficiência física. Então, lá moram, é um espaço bem grande, até era o espaço que foi cedido na época lá, era um aterro sanitário, desativado. E que quem construiu esse lugar foi os nossos fundadores, junto com os primeiros irmãos que vieram à obra, com os filhos de rua. Mas a lógica sempre foi inicial, foi essa, de atender aos pobres, aos que estão na rua, aos mais necessitados. A intuição foi essa. Ele diz isso, o seu fundador, o fundador de vocês. Exato. A primeira intuição é essa. Foi o serviço ao próximo, ao morador de rua, àquele que é necessitado, né? Certo. E começaram a ver vários jovens? A atração foi logo assim? Irmão Alexandre, foi? Sim. Essa história de vocês, já deu muita gente querendo trabalhar na obra? Sim, sim. Sempre foi, a nossa comunidade sempre foi a atração aos jovens, né? Sobretudo pelo... A nossa comunidade em si, de consagrados, é muito jovem, como diz o nosso fundador. Mas, eu creio que é a nossa radicalidade, né? Que vai atraindo o jovem, porque o jovem gosta disso, né? De se aventurar-se, e sobretudo aventurar em Deus. Então, é até hoje, é um escândalo muito para as outras comunidades, que nós arrastamos muitos jovens com aquilo que a gente vive. Isso que eu queria perguntar um pouco para vocês. Eu percebo a comunidade, o caminho, falávamos em que vocês têm uma radicalidade na questão da pobreza, vocês vivem da providência. Daqui a pouco a gente vai perguntar como é que é viver da providência, né? Então, vamos dar também um telefone para quem quer ajudar, porque a providência também pode ser também ajudada, né? Então, ajudar também é dar um telefonezinho. Mas, eu vejo que vocês são muito jovens, né? Como é que Frei Elias, Ismael, como é que começou, como é que foi para você? O que é que despertou em você? Você não é daqui, você é do Paraná, né? Sou do Paraná. Como é que despertou em você um rapaz novo, ir para uma comunidade assim, uma fraternidade assim, que vive da pobreza, usa o hábito franciscano, enfim, anda pela rua, vive da providência. Porque há milhares de pessoas nos assistindo. Então, também, acho que o jovem quer saber um pouco isso. O que é que fez você largar tudo e abraçar essa vida tão radical? Bom, primeiro, o motivo principal é sempre o mesmo, né? É Jesus de Nazaré. Assim como ele chamava os apóstolos, um dia ele passou pela minha vida e permanece na minha vida e me chamou. Então, essa convicção que eu acho que no nosso coração, ela se aflora no início, no chamado ali, o jovem meio que não percebe muito, mas é o chamado de Deus. Depois, a questão da comunidade, eu vejo que, num mundo tão aburguesado, o que chama a atenção do jovem é a radicalidade evangélica. Eu acho que quando a gente volta, se volta aos princípios, na questão de viver aquilo que é radical, a vida religiosa é você viver a radicalidade do batismo. Então, eu acho que quando a gente tem essa vivência plena, isso atrai, atrai vocações. Não para o carisma, mas para Jesus, para a igreja. A gente diz que quando um vocacionado, alguém é chamado à nossa comunidade, não é chamado à fraternidade o caminho, mas ela está tendo um chamado para Deus, para a igreja, no seu corpo todo. Mas a minha experiência, ela foi dada num município pequeno, lá no Paraná, chamado Campo Mourão, e eu tive o contato com a fraternidade, de vez em quando avistava nas ruas os irmãos, as irmãs andando, e aquilo me chamava a atenção. Na época eu estudava, ainda estava no ensino médio, e aquilo me questionava como jovem. E eu via outros jovens que já participavam da comunidade, e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Internamente isso me questionava. Quando eu tive um contato maior com a comunidade, foi através de uma missa, que teve de Natal, no ano de 2008, lá em Campo Mourão, onde o nosso fundador estava na nossa casa lá, na casa da fraternidade lá, celebrando. Lá é uma capela de adoração perpétua. Nós temos, quem toma conta lá, são as nossas irmãs da capela. E lá tem missa diária. E em um desses dias eu fui na celebração, era uma celebração de Natal, e me senti muito tocado, muito chamado, pela humilha do nosso fundador, aquilo que ele dizia naquele dia, mas também pelo testemunho que eu via, tanto dos irmãos e das irmãs que lá estavam. Eu olhava para eles e algo me chamava a atenção, a saber o que era. Depois o zelo pelas coisas de Deus, pelas coisas da capela, as irmãs que pegam nos vasos sagrados com luvas, até hoje nós fazemos isso, a gente não pega nada diretamente com a mão, o cuidado com o altar, com as coisas de Deus. Então isso me chamou a atenção. Eu digo que o meu chamado primeiro foi pelo zelo à liturgia. Eu acho que... O zelo por tua casa me devolta. Isso. Foi esse chamado primeiro que impactou o meu coração, porque lá, por ser uma capela de adoração perpétua, a nossa missão de rua, ela não é muito intensa, por ser também um município pequeno, lá não tem uma realidade de moradores de rua, você não encontra pelas ruas pessoas assim, nessa situação, ou também na dependência química. Então eu tive o contato com essa realidade do nosso carisma, depois, no meu processo vocacional, em outra cidade, em Cascavel, no Paraná, que é uma cidade maior, que já tem essa realidade, onde as nossas pastorais lá são voltadas a isso. Então aí eu tive todo esse contato com esse lado do carisma, mas o meu chamado se deu dessa maneira. Irmão, como é que foi? Você é daqui de Pará, né? Sou daqui de Belém. Daqui de Belém. Do bairro do Guamá. Do bairro do Guamá. Muito bem. Lá de Santa Maria Gorete, então, né? São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo. Eu conheci a comunidade pelas ruas, né? Só que... Eu já acontecia uma atração, mas eu tinha meio que vergonha de chegar até os irmãos e as irmãs. Mas o primeiro contato concreto foi no meu Resgata-me, que é um encontro que nós realizamos para a juventude. Chama-se Resgata-me. E eu fiz esse encontro e lá mesmo, nesse encontro, eu senti esse chamado de Deus muito forte, que não tem muito como explicar. É somente aquele que sente mesmo, que Deus chama, né? Que é particular o chamado de Deus. Só que veio a luta, porque eu não aceitava, porque desde criança eu dizia para a minha família que eu iria ser padre. Nesse tempo eu fazia a promoção vocacional na diocese. E o meu sonho era ser padre. Mas aquele desejo dentro do meu coração foi aumentando. Eu voltei para casa já nessa crise vocacional. Meu Deus, é isso. Só que eu fui relutando, relutando, lutando com Deus, como o de Jeremias. e esse processo durou uns seis meses. Eu me lembro que foi muito radical e Deus chamou muito rápido, porque nesse tempo eu não fiz acompanhamento vocacional, fui vim de verde, então eu cheguei na comunidade, fiz uma experiência de 15 dias. foi até meio louco, um pouco espantoso, mas depois eu entrei na comunidade. E dentro da comunidade eu fui firmando a minha vocação. Mas é muito engraçado, porque quando eu entrei na comunidade eu não gostava muito da realidade da comunidade. mas dentro dela eu fui me apaixonando e hoje eu sou apaixonado pela minha vocação, realizado nela e sou muito feliz pela vocação que Deus me concedeu. Mas foi a partir desse encontro. Certo. Bom, eu acho também há uma coisa interessante que eu acho que vocês falam também da história de vocês, porque muitos jovens são chamados, mas daqui a pouco no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre isso, que a fraternidade tem uma coisa interessante, que é a convivência diária com os pobres. Eu acho que isso é algo que é importante resgatar. Eu quero perguntar, e vou já deixar vocês pensando um pouquinho antes de chamar o apoio, o quanto uma vocação amadurece no contato com os pobres. Porque às vezes você pode ver uma vocação intimista, não sei se eu estou me fazendo entender, eu comigo mesmo, uma outra coisa é quando eu sou confrontado com o outro, com a miséria do outro, com o problema do outro, com a miséria mesmo do outro. Então, esse contato com o outro, como é que isso impressiona? Porque aí você é posto à prova, mas daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Não saia daí, TV Nazaré, é a Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando espaço à comunidade O Caminho, que está completando 15 anos de fundação, é uma comunidade conhecida aqui já em Belém, que tem um carisma de atender aos pobres, aos mais necessitados, eles têm tanto o ramo masculino, quanto o ramo feminino. E eu já gostaria logo de dar os telefones no decorrer do nosso programa, para não somente dar no final, porque às vezes você quer já anotar. Então, o telefone do ramo feminino, 3015-19-20, 3015-19-20, para as moças que quiserem entrar em contato, conhecer. E o 322-7673, 3222-7673, já é o ramo masculino, que alguém queira entrar em contato na casa, um acompanhamento vocacional, que é importante também, conhecer. Estou recebendo aqui o Frei Ismael do Coração Suplicante e o irmão Alexandre. E deixei, em suspenso, antes de chamar o apoio cultural, esse encontro com o pobre, porque, vocês estavam falando da vocação, o carisma, você vê, mas outra coisa é esse desenvolver a vocação num encontro com o outro, com a miséria do outro, com a fragilidade do outro. Isso interfere realmente, ou ajuda ou não. Como é que é isso? Eu queria que vocês falassem sobre isso. A minha vocação ajudou e ajuda bastante. Eu já tive a experiência de morar na Chácara de Recuperação, em Manaus. E ali nós podemos ver, no dia a dia, a luta de um filho, a luta de um homem, de um jovem, que quer sair do mundo da drogadição, mas tem a sua luta diária. Então, aquele homem que quer mudar de vida, que luta contra os desejos carnais, e os desejos dele mesmo, da abstinência, da droga. E ali eu pude ver que ele que já teve experiência de tudo do mundo, e ele luta ali para ter uma vida nova. E aquilo me refletiu muito quando eu morei na Chácara de Recuperação, que me ajudou a crescer, em meio às lutas também que eu travo para corresponder todos os dias à minha vocação. Então, aquilo me ajudou muito. A mim, como a Alexandre, ajudou muito. Você é o senhor, Fris Mael? Com certeza ajuda. Isso já está dentro do nosso carisma, porque uma das passagens fundacionais da nossa comunidade é o bom samaritano. E o bom samaritano é aquele que toca na ferida do pobre, que toca na ferida do necessitado. Então, esse contato com os pobres, sobretudo no nosso carisma, ele é primordial. Porque a gente não diz, a gente não pode dizer que eu sou um pobre de Jesus Cristo, que esse é o nosso nome eclesial, Fraternidade do Caminho, digamos, é um nome geral dentro da comunidade religiosa, Fraternidade dos Pobres de Jesus Cristo. Eu não posso dizer que eu sou um pobre de Jesus Cristo se eu não toco na ferida do pobre. Eu preciso estar inserido ali, naquele meio. eu preciso mostrar que naquela situação onde o pobre se encontra, a igreja está ali e se preocupa com ele. Então, vivenciar esse momento, estar nesses momentos junto com eles, é dizer que a gente está ali para ser um suporte também. Mostrar o rosto da igreja ali, representado pelo nosso carisma. E é claro que isso vem a impactar não só a vida daqueles que olham, que nos olham por fora, mas impacta de forma direta o meu coração também como consagrado. Quantas vezes a gente diz assim que aquilo que a gente precisa ouvir de Deus hoje, eu escuto pela boca de um pobre numa pastoral. Tantas palavras, tantos gestos, tantos momentos que marcam a nossa vida estando a serviço dos pobres. No café da manhã, no almoço, na rua, levando um pão, na cadeia, que nós fazemos também a pastoral carcerária, você ouve a voz de Deus através da voz do pobre. Agora, vocês vivem da providência, é isso? Então, eu queria que vocês explicassem, depois eu faço uma outra pergunta sobre isso. O que é viver da providência? Viver da providência é viver da graça de Deus, crendo que Deus supra as nossas necessidades. Então, nas nossas casas, tudo é a partir da providência. Desde o nosso alimento, ao creme dental que nós usamos, ao desinfetante que a gente usa para a limpeza, vem da providência de Deus. É viver de doação. Das doações das pessoas que ajudam. Então, vocês rezam também, pedem a providência de Deus. Bastante. Mas, isso quer dizer, então, que, não sei se é assim, vocês recebem isso tudo, ajudam as pessoas que vão à casa de vocês e também partilham a vida de vocês com aquilo. Então, vocês vivem como os pobres que vocês ajudam. É isso que eu deixo entender bem. Porque há uma diferença, uma coisa é você ter a tua comida na geladeira, você ter, enfim, tudo guardado ali, o que chega você dá para o pobre, mas depois você vai lá e você tem tudo guardado. O caso de vocês é diferente, vocês vivem, querem viver como os pobres, com os pobres, é isso? Ou eu estou errado? É para os pobres. É assim? É isso mesmo? Isso. Então, quer dizer, se hoje a comida for essa, vocês vão comer o que tem com eles. Com eles, exatamente. Ah, tá. É assim que funciona. Então, se chega um pé de galinha na nossa casa, a gente faz o pé de galinha para o pobre e nós comemos o pé de galinha também. Então, aquilo que é dado a eles é dado a nós. Para eles, é dado também para vocês. Então, a gente diz assim, a gente costuma dizer na nossa casa que a providência chega na nossa casa não por causa de nós. Deus manda a providência na nossa casa porque sabe que é para eles, para os pobres. Certo. Então, ela chega para eles. Então, aquilo que chega para eles, né, Deus utiliza do nosso serviço, das nossas mãos para fazer chegar o alimento pronto, né, quem sabe, não só o alimento, mas tantas outras coisas. Mas, nós vivemos essa partilha, né, aquilo que chega para eles chega para nós também. Por isso que eu perguntei ainda agora. Então, a vocação, ela tem que ter essa sensibilidade para esse tipo de vida. Não é isso? Então, tem que se desenvolver também dentro desse tipo de sensibilidade, de você viver dentro da partilha, dentro do que tem, do que não tem, né, do que falta, do que não falta. Às vezes tem o pé de galinha, às vezes tem a carne melhorada, às vezes tem uma doação de um bolo, às vezes só tem realmente aquela bolacha dormida, não sei se eu estou falando besteira, mas enfim, eu acho que talvez seja esse o raciocínio um pouquinho, né. Também a gente pode pedir ajuda, né, para as pessoas que já vivem a providência, eu vou repetir aqui o telefone, né, tanto do ramo feminino quanto do masculino, o 30151920 é o feminino, 30151920, para que as pessoas possam ajudar, que a providência também é nesse sentido, doação das pessoas, isso quer dizer que não há uma renda fixa dessas casas, é nesse sentido, né, não há uma renda fixa, não há, enfim, algo fixo, a doação das pessoas, a caridade das pessoas, a bondade das pessoas, então você que está nos assistindo, colabore com a Fraternidade do Caminho. Então, 30151920 para o ramo feminino, 322267673, 322267673, para que o ramo masculino, sempre 91, o DDD aqui da cidade de Belém. Para entender melhor também, como é que a rotina de uma casa da Fraternidade do Caminho, por exemplo, assim, segunda-feira de manhã, o que é que acontece lá na casa de vocês? Vocês acordam, devem fazer as orações, como é que é uma rotina? De segunda a sábado, começa já pelas seis horas da manhã, o nosso acordar com o sino, então é o sino que nos chama para tudo, para acordar, para oração. E chama para Deus. Isso, é isso aí. Então, começa pelas seis horas da manhã, nosso higiene pessoal, e de lá nós vamos para a sala litúrgica fazer a nossa oração, oração pessoal, oração comunitária. As laudes, e depois da nossa oração, nós já descemos para o refeitório para fazer o nosso café. Na segunda-feira tem atendimento aos pobres, café da manhã dos pobres, então depois do nosso café, nós já ajeitamos, arrumamos o refeitório para abrir as portas para os pobres entrarem. E aí o café deles, o banho deles, que tem os banheiros deles, tem as roupas, tem tudo lá. Então, na segunda é o café. Depois, depois do nosso café, cada um faz o seu ofício da casa, que é tudo partilhado, cada um faz o seu ofício. Ao 15 para o meio-dia bate o sino, que nós vamos expor o Santíssimo Sacramento na nossa capela, que tem a adoração de meio-dia às três horas da tarde, que é intercalado, que somos vários, então cada um fica em um horário. Um horário para a oração. Nas três horas da tarde, velamos o Santíssimo Sacramento e depois rezamos o nosso texto das Chagas. Texto das Chagas? Texto das Chagas. Eu não conheço o texto das Chagas. Esse texto que nós usamos no símbolo. O texto da misericórdia, ok. Esse texto que nós usamos na cintura, que é conhecido como texto das Chagas, que foi... Pode dar uma... Mostra aqui, porque é chamado o texto das Chagas, porque ele tem alguma oração diferente ou não? Nós contemplamos as Chagas de Cristo. Ah, tá. Que foi feito pelo nosso fundador. Certo. Ok. Aí, como a nossa casa é casa formativa... Você pode segurar o texto? Deixa só eu segurar para a câmera mostrar aqui. Vocês recebem sempre quando vestem o hábito, já na vida religiosa, no viciado. Ok, já filmei. Vamos lá. Então, depois do texto das Chagas, como a nossa casa é casa formativa de aspirantado, então já os meninos vão receber formação e nós vamos terminar nossas orações, se você tem alguma coisa para fazer. Fora que a gente tem que ficar na porta, né? Porque o atendimento é 24 horas, batendo lá o símbolo. Só que eu cheguei a dizer eu estou com fome, quero comer alguma coisa. Vocês atendem? Assim, falando claro. Tenho sede, então direto é água, sabonete, roupa, lençol, pedindo, né? Comida, frita esse ovo. É, a gente vai... Eu faço essa pergunta porque muita gente às vezes diz assim, ah, eu quero doar alguma coisa, ah, eu quero ceder alguma coisa, ah, eu tenho... Ofereçam para a fraternidade o caminho. Entendeu? Então, aqui tem essa possibilidade de você saber que tem, ah, uma comunidade que oferece isso. E nos outros dias da semana é a mesma lógica de raciocínio? Segunda, quarta, é o atendimento do café que a gente abre a porta para tomar banho. E terça e quinta é o almoço. O almoço. que é meia hora, uma hora da tarde. Mas, no decorrer do dia é sempre isso que nós estamos falando. Agora, o Frei Ismael falou sobre pastorais também. Como é que funciona isso, Frei Ismael? Então, dentro desse cronograma, né, da nossa semana, como o Frei já explicava, né, isso durante o dia, né, nós temos também na segunda-feira à noite a nossa pastoral de rua. Então, o que é a pastoral de rua? Né? Somos nós, comunidade religiosa, junto com a nossa juventude, caminho, junto com os nossos leigos consagrados da obra, nós nos juntamos, né, e vamos às ruas. Então, na segunda-feira à noite nós fazemos essa pastoral de rua que nós levamos pão, levamos suco ou levamos sopa, né, para os moradores de rua, na rua, aonde eles estão. Eles não vão à nossa casa, é nós que vamos ao encontro deles. Então, a gente vai com violão, vai com o pão, vai com o suco, vai com a palavra de Deus, e a gente vai ao encontro deles para fazer também esse processo de evangelização também na situação onde eles se encontram. Então, nós fazemos essa pastoral na segunda-feira à noite, a gente se reúne sete horas na nossa casa masculina e também na nossa casa feminina, no mesmo horário. Então, na casa masculina, nós saímos e vamos até os pobres ali, próximo ao Ver o Peso, pegando a Presidente Vargas todinha, né, a gente faz o atendimento aos pobres na rua. Onde é que fica a casa masculina? Só para o telespectador se localizar. A nossa casa masculina, ela fica na Cidade Velha, nas redondezas da Praça do Carmo, Nossa Senhora do Carmo, né, na Travessa Joaquim Távora. Aquela Praça do Carmo ali, né? Isso. Na rua Joaquim Távora, número 113. Tem uma placa grande lá, escrito, Fraternidade e o Caminho, né, não tem como errar. E a feminina? A feminina é na Alameda Paulo Maranhão, atrás da Basílica, na Rua dos Correios. Ah, tá. Também tem uma placa lá grande, Fraternidade e o Caminho, que é do nosso ramo feminino. Mas então, aí as nossas irmãs também, nesse mesmo dia, saem também em pastoral, também no mesmo horário, só que elas fazem uma outra rota, né, onde elas saem da casa delas e terminam no São Braz, na Praça do São Braz. De São Braz. De São Braz. Onde tem um fluxo grande de moradores de rua lá. Então, nós fazemos essa pastoral na segunda. No sábado, nós temos também uma pastoral pela manhã, que nós, essa sai da casa masculina apenas, que aí junta os irmãos e as irmãs. Nessa pastoral de segunda, a gente também faz em comunidade. Então, vai um tanto de irmãos pra lá, um tanto de irmãs pra cá. Mas, no sábado, sai apenas da nossa casa, onde a gente faz ali apenas as redondezas do ver o peso mesmo. E a gente fica localizado, a gente se situa na praça ali do relógio. A gente fica por ali, os filhos vêm, a gente também sai andando. Eles até já sabem que vocês vão, né? Já sabem. Já sabem. Já tá marcadinho lá. Já. De longe já nos chamam, né? Ô Frei, ô irmão. Eles já sabem também o horário, já é algo que há anos nós fazemos, né? No sábado. E tem algo novo também que nós começamos, que é na sexta-feira à noite. Essa já é uma pastoral que quem assume de frente são as nossas irmãs, que é a pastoral que a gente chama de pastoral das Madalenas. Nós vamos ao encontro de homens e mulheres em situação de prostituição. Certo. que nós fazemos lá na Augusto Montenegro. Essa pastoral sai um pouco mais tarde. As irmãs saem das casas delas umas oito e meia da noite porque é o horário que a gente encontra essas pessoas na rua, né? E aí essa pastoral é feita e tem tido grande efeito, graças a Deus. É uma pastoral diferente um pouco da pastoral de rua, né? Nós também levamos o alimento porque o alimento é uma forma de se aproximar, de aproximação. Mas tem tido resultado assim? Tem tido resultado. Porque a prostituição tem uma problemática um pouco diferente, né? Já é diferente a maneira de se dar com a pastoral, né? Desde a aproximação, desde a conversa, né? Porque você não pode chegar já dizendo você está errado, não é isso que você tem que fazer, né? Mas é primeiro fazer como Jesus faz, que é a acolhida. Então nós acolhemos, depois a gente vai saber e vai buscar o histórico de vida da pessoa que é dita por ela mesma. Ela mesma se sentindo acolhida, ela abre o coração e partida da sua vida. Acolhimento importante. Num desses resgatames que o nosso, que o irmão Alexandre falou, ele já... Ok, eu preciso chamar um apoio e a gente vai falar agora do festejo, né? Dos 15 anos. Eu só queria saber uma pergunta rapidinho. Me digam só sim ou não. Há alguém da fraternidade que... não precisa dizer quem, nada, mas que vivia numa condição de rua e que foi acolhido pela fraternidade e que se tornou membro? Sim. Existe essa situação também? Ok. É assim, a vocação se dá assim também. Lembra que do domingo ontem, né? Zaqueu? Olha como Jesus teve uma atitude misericordiosa para Zaqueu. Então, a fraternidade, o caminho tem esse olhar de acolher aos outros. Então, daqui a pouquinho a gente volta na nossa área e TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje recebendo o Frei Ismael do coração suplicante e o irmão Alexandre da Fraternidade O Caminho que estão completando 15 anos de fundação. Por que Ismael do coração suplicante? Vocês têm que mudar o nome? Como é esta história? Só uma curiosidade. Como é que é isso? No noviciado a gente recebe o nosso nome religioso. Ah, é? Porque antigamente era assim, mas depois do Vaticano II mudou um pouco essa história. Vocês voltaram um pouco a isso? É, na verdade se caiu em desuso isso, né? Não foi tirado da vida religiosa. É, não foi tirado mas o costume... Se caiu em desuso. Então nós utilizamos na comunidade nós utilizamos, né? Então no noviciado a gente tem a mudança do nome a gente recebe um novo nome que é o nome religioso. Nas nossas documentações civis eu permaneço com o meu nome velho que nós não falamos, né? Mas hoje em tudo eu sou o Frei Ismael. Tá. Muito bem. E o irmão Alexandre também é outro nome, é isso? Ainda é Alexandre. Ainda é Alexandre. O primeiro nome você também mudou. Você não é Ismael como nome, não? Não. Como nome civil. Tá certo. Tá bom. É porque antigamente mudando-se no nome você nasceu de novo na vida religiosa. Você é uma outra pessoa. Entendeu? É um novo nascimento. Você... É essa que é a lógica. Entendeu? Então eu tenho que explicar um pouco essas coisas que caíram em desuso, né? Sim. Eu não sou tão velho assim, mas me lembro das coisas. Agora, antes de falar um pouco do que aconteceu no dia 23 das festas, eu queria rapidamente os telespectadores gostam de saber uma pessoa que quer entrar. quais são os caminhos que ele faz? A pessoa... Um jovem que... O primeiro passo é nos procurar, né? Procurar nossa casa, um dos irmãos, né? E pedir o acompanhamento vocacional. No caso, esse ano, a comunidade me deu esse ofício de promotor vocacional, aquele que cuida das vocações. Então, o jovem, ele me procura e pede o seu acompanhamento vocacional e durante o ano eu vou estar acompanhando, né? Esse jovem. E quando ele chega pra mim, não é que ele vai ser um freio, mas ali ele vai pedir um acompanhamento pra estar esse discernimento vocacional, né? inclusive agora no dia 19 e 20 de novembro vai ter o nosso Vim de Verde que é o encontro vocacional. Vim de Verde. Vai ser onde o Vim de Verde? Ainda está num local a ser definido. Vai ser definido. Mas no Face da comunidade está lá, né? Chamando os jovens que querem descobrir a sua vocação. Esse encontro não é pra descobrir se a vocação é pra ser freio, mas pra descobrir a sua vocação no seio da igreja. Tá certo. Mas passa por uma etapa de aspirantado, postulantado, noviciado, votos simples e votos perpétuos. Apenas pra saber isso é assim que acontece como toda ordem religiosa, não é isso? Sim. Ok. E o noviciado onde é que é, realiza? Nosso noviciado ele é localizado no Paraná. Ok. Em duas cidades tem o masculino e o feminino. Um é o masculino na cidade de Corbelha no Paraná e o feminino no distrito da Penha lá no Paraná também. Tá certo. E as nossas casas de aspirantado, postulantado, elas são de acordo com as regiões. Cada região tem uma casa de postulantado e uma casa de aspirantado. Tá bom. E se começar a aparecer um monte de jovens depois que assistiu ao programa, como é que vocês vão acolher um monte de gente aqui? Quero saber, quero ver. Tem que voltar aqui e dizer, olha, não tem mais lugar aqui, tem que arrumar. alguém da providência a dar uma casa aqui para a fraternidade. É fácil. Bom, vamos ver então os 15 anos. O que é que vocês prepararam? Eu sei que teve uma festa, um bolo grande. Vamos lá, o que é que foi? O que é que aconteceu lá? Então, o preparativo foi durante todo esse ano, que o nosso fundador convocou toda a comunidade para celebrar esse jubileu dos 15 anos. Então, nós nos preparamos durante todo o ano, inclusive, aqui na nossa, aqui em Belém, na Arquidiocese, teve a missa com o bispo Dom Alberto Taveira na Basílica, que foi belíssima. Mas, toda a região, toda a nossa região, que chama-se região nacional de Nazaré, que é composto por aqui Belém, Manaus, São Luís de Maranhão e Teresina. Então, veio todo mundo? Veio todo mundo para cá, leigos, juventude, consagrados. Nossa! Então, todos vieram para cá para celebrar o nosso jubileu aqui em Belém, que foi proposto de nós fazermos cada região fazer uma romaria visitando um santuário mariano. Foi o tema visitando a casa da mãe, né? Então, o caminho na casa da mãe. O caminho na casa da mãe. Então, a nossa visita foi na Basílica Nossa Senhora de Nazaré. Foi em que dia? No dia 23. No dia 23, começamos com o texto ali na Praça do Cã, com uma oração feita ali. De lá, nós entramos para a Basílica com a missa com Dom Alberto. Então, toda a região veio celebrar aqui em Belém do Pará, esse nosso jubileu. Então, depois da missa, teve a festa que foi ali na praça, ali no... Na quadra dos Capuchines. Na quadra dos Capuchines. É. Onde todos... Na minha paróquia. Sim. Todos fomos para lá festejar o nosso jubileu de 15 anos. E tem alguma programação? Vocês têm alguma atividade? Por exemplo, alguém que é uma pregação, um retiro, existe isso de vocês também? Porque vocês têm muito trabalho com os pobres, mas assim, uma parte de formação, uma parte de oração, existe isso ou é proibido vocês fazerem esse tipo de trabalho? Não, existe. Nós fazemos pregações, retiros de espiritualidade, Tanto que a gente só pede assim, que entre em contato conosco com antecedência, para a gente poder também se organizar. A gente tem, é bem corrido também o nosso dia a dia, então para a gente poder se organizar. Mas nós fazemos pregações, tanto dentro de Belém como fora também, a gente faz muita missão nos interiores. Ah, no interior também? Ilha do Marajó, junto com Dom Teodoro. Por que você fala de missão? O que é para o povo entender? É, dentro de Belém próprio nós temos essa missão de pastorais de rua, enfim. Fora, nós temos já um campo de missão diferente, já entra numa questão de evangelização de jovens, de pequenos grupos de jovens, de paróquias, de capelas, onde falta de sacerdotes, a gente vai para fazer essa evangelização nos interiores. E sempre vocês vão de hábito assim? A fraternidade não usa, não anda a paisana, como a gente fala. Não, não anda. Isso é uma regra e é assim? É uma regra obrigatória pelo Instituto a utilização do hábito. O tempo todo. Nós só tiramos o hábito para dormir e para tomar banho. Fora disso, nós nos apresentamos de hábito. Sempre assim? Sempre assim. Cada um de nós a gente recebe três hábitos no noviciado. E quando a gente está na etapa de formando, nós utilizamos o mini hábito que a gente chama. No caso dos irmãos, é uma calça marrom e um mini hábito menor. Uma camisa? Uma camisa um pouco grande. Semelhante a esse hábito, mas menor um pouco. Uma manga um pouco... Eu já disse. Nós chamamos de mini hábito. E as moças também usam o quê? Também. Um hábito também de franciscano? Isso. Não visualizo a roupa das meninas. Também é um hábito também... Das irmãs, as noviças e professas é o hábito, semelhante ao nosso, só que elas usam o véu. As professas são um véu preto, grande, e as noviças são um véu branco. E as formandas é a única diferença dos irmãos é que elas usam uma saia marrom. Certo. Ok. E vocês são quantos aqui agora, em Belém, de rapazes? Em torno de... na casa de vocês agora? Para a vida religiosa, 15. Para a vida religiosa, 15. E das meninas, em torno disso também? 16. Ah, tá. 16. E a procura de jovens para viver o carisma de vocês tem aparecido? Tem. Aqui a gente diz que Belém, o Pará em si, é um celeiro de vocações. É verdade. Para o nosso carisma, não tenho conhecimento de outros institutos, mas no nosso carisma a procura é grande. A gente não precisa fazer muita coisa para os jovens aparecerem. não somos nós que vamos à procura dos jovens aqui. É eles que nos procuram. E eles dizem o quê? Eles querem... Qual é o argumento? O que é que atrai de você? Para o jovem dizer poxa, eu vim aqui, o que foi? Foi o hábito? Foi a vida? Porque é uma vida diferenciada? Vamos combinar. É uma vida diferenciada. Né? Sim. Para um jovem de hoje, é. É uma vida de... Um jovem que vive com celular. A verdade é essa. celular, Facebook, um consumismo desenfreado, uma... Enfim, um hedonismo, um prazer desenfreado. Você larga tudo. Andar de hábito, né? Cuidar de pobres, comer da... Viver da providência. É bonito falar, mas viver não é tão simples. Sim. Né? Sim. Então, de repente, você vê os jovens vivendo, eu acho isso muito interessante. Por isso que eu estou insistindo bastante nisso. e eu acho que isso talvez é o que atrai, porque tem Jesus, porque é Deus que aparece aí. Justamente a radicalidade que a gente chama. Exatamente. A radicalidade da vivência. Porque há uma coerência entre fé, né? E aquilo que vocês acreditam. Sim. Eu vejo que aparece isso. São os pobres. Os pobres, aquilo que o Dom Cláudio disse para o Santo Padre, não esqueça dos pobres. Não esqueça dos pobres. Os pobres mostram Deus, né? Os pobres mostram Deus. A gente vê Deus nos pobres. A verdade é essa. Talvez apareça muito isso. Então, quem quiser conhecer a Fraternidade do Caminho, saber um pouquinho mais. 30, 15, 19, 20. 30, 15, 19, 20. É o telefone do ramo feminino. E o 32, 22, 7, 6, 7, 3. 32, deixa eu ver o feminino agora. 30, 15, 19, 20. Isso aí colocado para você. 30, 15, 19, 20. 32, 22, 7, 6, 7, 3. 32, 22, 7, 6, 7, 3. É o do masculino. Esse aqui deixei do feminino. 32, 22, 7, 6, 7, 3. É o do masculino. Vocês observam que não há o celular, né? Não tem. Não há o celular. É o telefone fixo. A pobreza aqui não há. Não há o celular. Para não ter a tentação do WhatsApp, né? Para não ter a tentação da internet. É uma vida regrada, né? Uma vida regrada. Mas isso também, uma coisa assim, quem é que faz a formação de vocês? Porque a vida religiosa, reconheço um pouco da vida religiosa. A vida religiosa, a necessidade de se formar bem. Para que as pessoas que estejam vivendo tenham condições de vivê-la. De uma maneira sadia, do ponto de vista emocional que eu estou falando, também espiritual. Quem é que cuida da formação de vocês? A nossa formação, na verdade, ela nunca acaba, né? Nós somos eternos formandos, né? Por mais que tenha as suas etapas, mas mesmo o consagrado perpétuo, ele permanece em formação. Mas eu digo assim, quem é o padre? Existe algum padre, um diretor espiritual? Como é que funciona isso? Existe. Todos nós, na comunidade, somos chamados a termos um diretor espiritual. Nós temos um sacerdote, um diácono. Alguém que, a gente diz assim, né? Alguém que tenha um pouco mais de experiência, né? Que possa nos dirigir. E, de maneira geral, nós temos a nossa formação permanente também, que é dado para os professos, né? E noviços, que a gente faz mensalmente, né? Nós temos a formação permanente com temas voltados, sempre ligados à igreja, né? A documentos papais, enfim. E temos também, semestralmente, um retiro, né? Que é para também os professos e noviços, que sempre é algum sacerdote, alguns sacerdotes que pregam esse retiro para nós, formativo. Esse ano, nós tivemos a graça de termos o padre João Paulo, da catedral, né? Que pregou para nós o nosso retiro. E o padre Albano, também, da Capela de Lourdes, né? E que foi de muita profundidade, né? Nos temas dados. Então, a gente tem sempre esse caminho formativo. E depois, uma busca pessoal de leituras, né? De tantas outras coisas que a gente pode também buscar pessoalmente o conhecimento, né? Teológico, humano, né? A formação dos formandos somos nós que passamos, né? Tá. Nós que passamos. Na casa tem um formador, né? Um dos freios, né? Um de nós que é responsável, que recebe o ofício de formador. Mas, na formação do dia a dia, todos nós damos a formação também. Ok. Tá certo, gente. Eu quero agradecer muito a vocês a participação aqui da Fraternidade do Caminho no nosso programa. Dizer que o Janela Aberta está sempre de janelas abertas aqui para a fraternidade de vocês. Qualquer trabalho, qualquer necessidade que vocês queiram, avisar, a gente está aqui para oferecer o espaço de divulgação. Tá bom? Então, eu quero agradecer ao Frei Ismael, do Coração Suplicante, que esteve aqui. Trinta segundos para as suas considerações finais, Frei, por favor. Bom, nós agradecemos a todos aqueles que acolhem a nossa comunidade aqui, em especial o Dom Alberto, né? Que sempre foi um pai para a nossa comunidade. Sempre nos acolheu aqui em Belém. E todas aquelas pessoas que são a mão de Deus para nós também, né? Que fazem chegar a providência a nós, aos pobres, né? O nosso coração é muito grato a todos aqueles que contribuem também aos nossos jovens, aos nossos leigos da comunidade, né? Que são o nosso suporte, né? Sem eles a missão também não anda. Então, todo o nosso agradecimento à juventude de caminho, aos leigos consagrados também da comunidade, né? E todos os nossos benfeitores e amigos da obra que caminham junto a nós, né? Pela doação, pela ajuda de vocês, que nós conseguimos chegar aos pobres, né? Uma curiosidade, né? Uma vez questionaram o nosso fundador. Ah, porque o carisma de vocês é só com os pobres. Ele falou nada disso, né? Nós também, quem sabe, atingimos aqueles que têm uma condição maior, né? De que maneira? Você pode nos ajudar a ajudar o pobre, né? Se você não tem a condição física ali de tocar no pobre, mas nos ajude que a gente toca por você, né? Então, seria dessa maneira. Mas você sabe que uma vez eu, refletindo sobre essas coisas, digo... Existe tanto tipo de pobreza. Claro, existe a pobreza, pobreza, pobreza material. Essa é óbvia que tem que ser, Jesus fala bem claro disso. Mas existe também outra... Às vezes a pessoa tem tanta pobreza espiritual e que às vezes precisa de um toque diferenciado para se abrir, para se doar. Exato. Eu estou com o Zaqueu na cabeça porque eu fiz o programa Sábado do Passado e tudo. Zaqueu é um exemplo de um pobre que precisava de outras riquezas na cabeça. Obrigado, Frei. Trinta segundos para as suas considerações. Quero agradecer o espaço, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Agradecer a tudo aquilo que a Arquidiocese de Belém abre as portas, como o papel do Alberto, né? Abre as portas para a gente, para que a gente pudesse trabalhar aqui com os pobres. Sobretudo aos pobres, né? Que nos acolhe. Os pobres nos acolhem com os pobres. Nós crescemos muito. Então, agradecer. Só tenho a agradecer a Deus. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado a vocês. E muito obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.